Uma árvore considerada símbolo do país desde a época do descobrimento, o pau-brasil, está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Um programa quer incentivar o plantio e o cultivo sustentável. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram riqueza na árvore pau-brasil, que produziu um corante vermelho utilizado pela indústria têxtil para colorir os tecidos, além de fornecer uma madeira de qualidade para a fabricação de móveis. A importância dessa árvore foi tanta que, a partir de 1511, na Europa, já não mais se referiam ao país recém-descoberto como terra de Santa Cruz, e sim Brasil. O pau-brasil é uma espécie típica da Mata Atlântica. Possui troncos e galhos cheios de espinhos e pode atingir até 30 metros de altura. Por pouco, não desapareceu após 375 anos de exploração. Hoje, é considerada uma árvore nacional e não pode mais ser cortada das florestas. Por causa da exploração desordenada e selvagem no passado, o pau-brasil está há 20 anos na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Foi feita uma conscientização na preservação da Mata Atlântica, foram criadas inúmeras unidades de conservação, que é onde a maioria das populações de pau-brasil se encontram hoje. Preocupado em adotar ações para a preservação da espécie, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Programa Nacional de Conservação do Pau-Brasil, que vai promover o plantio da árvore nas áreas degradadas. Identificar qual é o grau de ameaça que a espécie está vivendo e propor soluções para tirar a espécie da lista de espécies ameaçadas e promover o uso sustentável. Legenda Adriana Zanotto